Olá, vamos estudar agora o termo geral de um binômio de Newton. A gente já sabe que a fórmula que desmembra um binômio de Newton é essa daqui, que a gente tem o quê? Temos um N fixo com o tamanho desse N do nosso binômio, é a nossa potência, e temos aqui o P aumentando de valor até ficar, até se igualar ao N e a gente parar aqui o desenvolvimento do nosso binômio. Pois bem, se a gente quer saber o termo geral de uma forma mais ampla, identificar os termos, a gente tem uma maneira de condensar tudo isso numa fórmula matemática que eu vou apresentar para vocês já já. Mas antes, vamos só refletir aqui com relação aos termos. Por exemplo, isso aqui é o meu primeiro termo do meu binômio. O meu primeiro termo tem o x elevado a N. O segundo termo é esse daqui. O segundo termo, vou até colocar aqui o primeiro. O terceiro termo já é esse daqui. E aqui, para eu colocar a ideia do termo aqui, eu vou colocar como? Eu vou colocar o termo, se você olhar pela lógica que a gente está seguindo, eu estou pegando esse valor e somando de 1. Aí dando aqui, esse valor somando mais 1 dá o segundo termo. O valor de P somado mais 1 dá o terceiro termo. Então, aqui eu vou ter quanto? Que termo é esse? É o valor de P, que é N, mais 1. Essa é a ideia que eu vou usar. Ou seja, em outras palavras, é o meu P mais 1. Então, aqui é o P mais 1, ézimo termo. Posso até chamar assim, ézimo termo. Tudo tranquilo. Então, para eu fazer a condensação do Pésimo termo, eu tenho essa fórmula, olha, T, né, do termo Pésimo, é P mais 1, isso vai ser igual ao quanto? Aí eu pegar N, P, isso agora é X, N menos P, vezes A elevado a P. Então, veja, esse daqui, né, é o meu número de termo que eu quero. E a fórmula do termo, do meu binômio que eu vou estar, que eu posso, porventura, querer identificar, querer rastrear, é dada por essa equação. Então, se eu quiser, por exemplo, o terceiro termo, o terceiro termo tem isso aqui, ó. Eu coloco, então, 3 aqui. Se eu coloco 3 aqui, o que é que acontece? Meu P, imediatamente, tem que valer 2. Está fazendo aí análise, olha, se o meu termo é o terceiro, isso daqui vai ficar quanto? Isso aqui vai ficar assim, ó. P mais 1 igual a 3, por consequência, P igual a 3 menos 1, que é igual a 2. Então, essa é a ideia. Está vendo aqui, olha, o P igual a 2. Então, a gente já substitui nessa equação e assim somos capazes de encontrar o termo que a gente identificar e colocar aqui nesse valor, usando essa lógica. Bem fácil, bem tranquilo. Só para a gente expandir e finalizar todo esse raciocínio, a gente pode fazer assim também, ó. x mais A, tudo isso elevado a N, é a mesma coisa que o somatório, isso vai para N, de P igual a zero, quando a gente faz N, P aqui, e depois x N menos P vezes A elevado a P. Olha que interessante. Isso daqui é a nossa fórmula que vai generalizar toda essa complexidade aqui, toda essa montagem aqui do nosso binômio. Está entendendo aí? Então, pronto. Usamos o sinal de somatório para condensar tudo. E a gente já sabe que para encontrar a fórmula do termo basta usar essa equação. Nos próximos vídeos, a gente vai fazer exercícios para melhor entender tudo isso e fixar melhor esses conhecimentos. Tudo bem? Até logo! Tchau!